DJ Ruiva tá hoje, DJ Ruiva tá aí Melody é esse flow, que eu fiz mais uma vez Pra aqueles que me criticam, não tô nem aí pra vocês Querem cuidar da minha vida, mas a sua cês não vê É banho de recalcado, não querem ver nós vencer Mas hoje nós tamo aí, nós não serve de dublê E pra aqueles falso amigo, quero que vão se fuder Porque nós é bem firmão, não cola com alemão Na mulher deles é vara e bala nesse exclusão De pente alongadão, nós partimos pra missão Comer essas putiane e fazer muitos milhão De pente alongadão, nós partimos pra missão Comer essas putiane e fazer De cara fechada, eu tô bem trejado Pela minha favela, com os irmãos do lado Naquele modelo, estilo brasileiro De bloco e rajada Comer tinha um peito, com beck bolado A morena do lado, chamando a atenção Daqueles que é falso, mas não pega nada Eu tô com os faixas, os moleque é louco e não passa nada 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 Ninguém favelado com os olhos vermelho Ela para e posa e me manda beijo De nave importada, nós tá na quebrada Estilo artista e não pega nada Nós é tranquilão, acende um balão Pra que eles é por rio, um cristão De plantão, de doze, mola branca E a nave doando, muito deles falam Que eu tô traficando, mas não sabe eles Que tô canetando, fazendo um hit Que vai ser doando, pedindo um adeus Só sua proteção, que eles me guardem Dos nossos irmãos, que tentam com nós Mas falham na missão, que nós é mantra Que eles ocursam, elas sabem Que nós tem uma condição De porta um colete e muita munição Pra aqueles boyzão que pagam de bichão Que não sabe nenhum que é oitão Por isso eu sigo com os pés no chão Porque de loucura já tem um montão Que pagam de homem, mas são vacilão Andando de foguete, hoje eu tô tranquilão A Patrícia da Vila hoje dá condição Dinheiro no bolso, muita fé, irmão Rolex no pulso, chamando atenção Minha tag é cantar no meio do bailão Com a roda pra cima, o terror dos coxinha Eles não aguentam e já perdem a linha Com a roda pra cima, o terror dos coxinha Eles não aguentam e já perdem a linha DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas